Fala, galera! Aqui é o meu amigo Carlos Henrique, da Cirurgia do Espírito Santo, o Fígado Feliz. E esse é o Cervo Geocast, versão balada, quarta parte. Bom, tomado o Bell, e aí os copinhos que nós temos para tomar cervejas de grande escala, eu optei por trazer agora para a gente brincar um pouco com uma taça por Cervo Mano Bell, que eu conheço. Mas eu fiz dica, eu não lembro se você contou a história dela. E aí, Bode Brown emprestando a taça, acho que vou abrir com o nosso colega. O senhor Samuel, você acha que eu sou difícil? O Samuel tem que tentar falar com ele, então, mano. Eu sei. Eu sou um cara maior. Eu sei como é. Perto do Samuel é o Jesus. Eu sei como é. O bom que a gente saiba que ele é um cara, puta, gente fina pra cacete, ele não tá fazendo isso pra zoar, gente. Não. Fica a dica, hein? É, tem essa. Além de tudo, o negro chegando agora, acha que a gente tá numa hora de... Porra, né? Tem que tá falando mais, cara. A gente trabalha com cerveja. Então, quem vem de fora, a gente acha que, porra, é só uma cerveja todo dia. A gente toma tudo dia. Mas toma, finalmente. É outro tipo de coisa. Saúde. 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 Fala dela. Cara, essa cerveja você conhece bem, porque essa receita a gente fez na Panela, por um concurso que teve no Centro-Oeste, que você tava sendo colaborador lá também, e aí uma das situações desse evento era um concurso de cervejas que foi jogado aqui na Cerveja Hotel. E aí tinha toda essa galera que passou no Cerveja Hotel aqui, né? André Silva, Marcelo da Anguilandes. Até todo mundo. Os dois. David Michelson. Tava a Juliana. Tava a Juliana. Juliana Bé também tava. Essa galera toda. Tava a galera. Só a máfia. E aí, essa máfia, eu tenho uma foto que vocês tiraram, falando, porra, a STVD aqui ganhou ainda. Eu não tinha anunciado ainda. Puta, eu tenho essa foto, um quadro, só os caras da Cerveja do Brasil ali. Eu tô julgando. Eu tô julgando. Acho que a única parte ruim de organizar concurso é exatamente não julgar, né? Então, por uma questão de credibilidade, que eu sei que eu tenho, enfim, as pessoas me procuram exatamente por ter credibilidade. Então, eu não misturo as coisas e eu, cara, me divirto bebendo quando a pessoa mostra, olha, vem aí, as mesas resolvem, as mesas julgam, né? Eu só provo no final o que foi, de fato, uma punta cerveja. E aí, no final, não posso te contar agora, que não tem nada a ver, mas a gente tinha as amostras que estavam na mesa final, né? Da mesa final e eu tava na minha. E aí, só pra ver o que eles falariam, eles teriam muito a ver com o meu. Eu me dei um final e acabou batendo. Foi a primeira vez que o 1, 2, 3, 4 foi igual. Cara, claro. Foi a primeira vez que eles fecharam e eu tinha fechado. Cara, foi muito importante. É uma punta cerveja. Agora a gente continua. É, assim, e o que a gente quer fazer na cervejaria é exatamente a mesma receita, só com o volume maior, mas a gente, como eu te disse no começo, as cervejas que a gente quer fazer, são cervejas que buscam. Como ela não tem adição de isso, daquilo, de xílio, não. A gente tenta fazer o estilo base. As pessoas entenderam o que é. A gente lembra do nosso mercado inicialmente, a gente quer um mercado no Espírito Santo, entendendo a cerveja e depois a gente vai pra fora. Vai vender aqui, vai ter garrafa aqui, vai ter churro, vai pegar uma moça aqui, etc. Mas, cara, a cerveja belga, assim como a cerveja da Monsa que a gente tomou, a cerveja belga, eu tenho uma afeição especial. Eu também. É, porque... Cara, a Bélgica é... Beleza do caralho. Pode falar do caralho. Pode. Beleza do caralho. Então, assim, pela cultura, pelo povo, pelo que passou, pelo que é hoje, pela cultura, pela cerveja, pela gastronomia, tudo. Então, eu já fui algumas vezes à Bélgica, profissionalmente. Depois, quando eu entrei nesse mundo de cerveja, eu fui focado em cerveja. Então, assim, eu tenho várias leveduras que eu peguei de lá, de cervejaria, eu peguei um carro e andei a Bélgica inteira. E aí, puto, ali na cervejaria, vamos chegar lá, e ver qual é. Puto, o negócio fodido, hein. Cada um uma levedura. Uma levedura. E essa é uma dessas leveduras, assim, de estrada, de rolê. E a simplicidade do cervejaria Bélgica é, tipo, a simplicidade do cara que faz cerveja na Bélgica. Claro, é uma brincadeira, cara. Ele fala com uma naturalidade. Coisa que a galera pinta, fala, o que o cara fala. Só que eu conto sempre. A primeira, a minha primeira matéria que eu precisava de cerveja, a primeira edição que eu precisava de cerveja, sei lá, quanto tempo atrás, eu falo sobre cerveja Bélgica. Também das minhas preferidas, das minhas dez preferidas, nove são Bélgica. Eu lembro que eu escrevi alguma coisa parecida com... Eu conheci uma vez um mestre cirurgiano Bélgica, e ele virou e falou assim, cara, a Bélgica só tem um tipo de cerveja, porque a cerveja é boa. Quem quer saber de estilo é o americano, ele que se vive. Cario muito isso, né? Então os caras tem uma facilidade de dividir por cor. É. Então, ou ela é branca, ou ela é dourada, ou ela é marromca, boa. Faz pra você, mano. Se você analisar qualquer coisa a esse tipo. E os caras são tão fodidos, cara, que os caras são os melhores seres do mundo, que os caras não tem aquela taré de mandar pra concurso, né, medalha, caralho. Por favor, o que? Nada? Nada. Eu não preciso de nenhuma coisa. Nada, porra. Não me perderia o tempo, cara. Bom, e aí das facetas, a última que falta a gente falar é a história dos off-flavors. Exato. Vamos dar uma liga pra galera pra fazer um curso de off-flavors. Gente, não beba aquela merda no final. Tem uns caras que pegam aquela merda e bebem. Bem mesmo, cara. É um cara mito, cara. Não, mano. E aí o cara fica uma semana com piriri depois. Não beba. Meu tamanho. Não beba aquela merda no final. Prova, degusta, coloca um pouquinho. Isso, não sei. Não é isso. Você vai ficar lembrando daquele negócio. Verdade. É, então nessa vibe assim das leveduras e depois surgiu essa necessidade de só existiam kits importados, de montar a cara, etc. E aí limitava muito essa ideia da gente sentar e estudar, se observar, né? E os flavors off-flavors fazem parte desse estudo. E daí a gente falou, puta, eu tenho um laboratório, eu tenho equipamento, eu tenho cromatopter, eu tenho capital. Você pode falar o nome também do seu kit? É, aí a gente montou a Dr. Flavor. Dr. Flavor. Dr. Flavor. Eu e o Marinho de novo. Puta, o cara também tá todo desroupado a minha segunda, tá ligado? E daí a gente montou a Dr. Flavor sintetizando uma porrada de coisas que não existiam. E aí compra, pega na prateleira e pega um boutique e dilui e te vende. Não tem isso, né? Algumas coisas você consegue fazer e tal, caseiramente, mas a gente foca na qualidade, na reputibilidade daqueles lotes que a gente faz e tal. Então a gente tá sempre aperfeiçoando os thresholds e tal. Porque eu sinto um determinado flavor off-flavor e você tem outra percepção, né? A gente tem que fazer uma coisa bem na média pra todo mundo poder usar. Até porque a gente quis fazer três kits. Um kit iniciante, né? O que é o básico. Um kit mais avançado e um kit master pro cara que já tá fazendo uma hora de ver, já fez, etc. E a aceitação foi muito legal. A Fernanda Lazari foi a primeira pessoa que deu essa, né? Botou lenha na fogueira, na verdade. A Fernanda Pitta, gente boa, uma cara não fofa. A gente foi lá atrás, não sei. Mesmo sendo casada com um cara daquele horroroso, feio. Verdade. Mas ela, pô, mas ela é uma dama. Eu não quero namorado, é nosso amigo. E que, por sinal, faz alguma cerveja até legal, né? É, da sorte. Como eu tô só na comida, o cara dá sorte na cerveja. É verdade, é verdade. Eu sou da puta certa em todas, né? É foda. Mas aí rolou essa e aí a gente começou a fazer, as acervas começaram a querer e aí deram, né? E aí isso cresceu de uma tal forma que... Hoje, inclusive, você veio até que eu uso. Sim, eu uso. O raio era o que eu queria. O projeto da escola também é o que eu uso aqui direto. A gente tem uma facilidade, a galera corte. E teve até uma dificuldade por custo e por logística, por mais, de poder usar. Então, tinha as marcas mais famosas. A gente chegou a usar, na época, nas aulas, um material que a gente conseguiu da Argentina. Sim. Que acabou trazendo e tal. Mas, porra, eu acho que o mais legal é o jornalismo, né? Você poder valorizar o que tá em conta, a galera que você gosta. Porra, é legal caralho. Ter acesso a tudo isso ali. Isso é bem bacana. A gente precisa fazer isso, assim. Como a gente é meio conhecido no meio, então não dá pra fazer... Qualquer merda que você quiser, a gente já tenta. Eu não preciso fazer isso, mas eu quero fazer. Porque é um negócio legal, a gente tem normal pra fazer. E, cara, é um vácuo que tem aqui. Então, como a gente tá nesse ramo, né? Já entrou nesse ramo e tá de cabeça. Pô, vamos fazer, então, o entorno disso acontecer também. Já que a gente tem um know-how, vamos disponibilizar isso, cara. Então, a gente ficou quase dois anos pra fazer os kits do jeito que eles estão hoje. Sintetizando esse laboratório, fazendo um milhão de testes e gastando dinheiro, né? Investindo, na verdade, não era gasto, investimento pra sair o que saiu. Então, hoje, a gente só arredonda, né? Para as arestas. Mas tá bem legal, os kits... Cara, a gente tem por semana aí, a gente tem 30 kits. É muito legal. Para o nosso amigo do Sérgio Henrique Caseiro, tá vendo? Nossa bondade, que estão vindo. Vamos abrir os cursos de volta. Agora a gente pega, na virada do mês, é hora de julho pra frente. Eu tava fazendo uma ação grande em cursos. E aí eu vou apresentar isso tudo na sua hora. Inclusive, eu falei, mas eu vou fazer dois formatos. Por exemplo, o final de semana e fazer durante a semana. A ideia do final de semana. Eu prefiro fazer mais espaçada, galera. Conceito demais. E é muita informação. Não mora assim. Você fica cansado mais. Descansa, não cansa. Então... Pusamos de vir em dois dias. Mas, galera, fica de olho. Isso vai acontecer. Então... Relembrando. Cervejaria do Espírito Santo. Doctoriste. E Doctor Fleur. É isso? Se você quiser achar na internet. Vai facinho. Google sempre favorece esse tipo de coisa. O senhor quer falar mais alguma coisa? Cara, quero sim. No sentido de planos futuros? É, quero sim. Na verdade, essa conversa nossa a gente meio que... Você já me convidou há muito tempo. Mas as pessoas profissionais talvez não conseguem vir e tal. Mas foi legal que a gente juntou tudo ao mesmo tempo. Eu agradeço muito esse seu convite. E, como eu te falei, né? Os óculos eles não saíram. Em primeira mão eu tô mostrando aqui. O pessoal vai conhecer. E, quando a gente realmente inaugurar. Tiver estruturado. Eu quero te chamar pra você e a Vitória. Pra ver isso acontecer. E harmonizar do jeito que você entende. É você que entende disso. Então, vai ser uma volta sua lá, né? De novo. Você contribuiu e contribui muito com a cultura cervejaria do Espírito Santo. Você acha... Ou talvez não saiba disso. Mas aquele pontapé inicial ali... Cara, todo mundo te conhece. Você tá assistindo seus vídeos e tal. Por quê? Porque conheci os caras lá atrás. Então, é legal você voltar. Até porque a gente tá bem próximo, né? Então, é muito próximo. Você ir pra lá. A gente vai te levar alguma vez. É muito fácil, entendeu? O difícil é o Samuel. Eu sou o cara mais ou menos fácil. Eu sou o pacífico também. O vídeo pra coisa boa te dá um jeito. Achar a gente na internet. Nas redes sociais. Então, Facebook e Instagram. ArrobaServioteca. 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 ArrobaServiocast.com.br Serviocast. Nosso podcast semanal. E tudo isso no YouTube. Em Confraria do RR. Meu camarada. Isso aí. Muito obrigado. Toda a sorte do mundo pra você. Sucesso. Você sabe que desejar mais do que qualquer outra coisa nesse sentido. E aí, nós vamos conversar. Vamos conversar. Você vem de voltar. Vamos voltar mais novidades. A gente tá junto. Legal. Valeu, gente. Saúde. Legal. 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 Legal.